Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja nesse instante com você. Que a paz de Cristo possa estar inundando o seu coração. Como foi esse seu dia? Como foi mais uma jornada para você? Eu espero que hoje você possa ter encontrado pelo menos um tempinho para você dedicar a Deus, para você ficar na presença de Deus. Porque Deus é a nossa fonte de energia, de esperança, de fé. Se nós queremos continuar vivos, realizando, fazendo, acontecendo, precisamos estar conectados àquele que é o nosso Criador. Há aquele que é o nosso Senhor, aquele que é nosso Salvador. Se você não teve tempo, se a correria foi muito grande, aproveite esse momento agora da palavra, para você se desconectar de tudo e oferecer a tua atenção na sua totalidade, para essa mensagem que vem do coração de Deus, como uma direção, como uma instrução para cada um de nós. Aproveitando a sua bondade e generosidade, eu quero pedir para você, agora mesmo, se possível, apertar no gostei aí, o botão do like, inscrever-se no nosso canal. Se você quiser ajudar muito mais, você pode ser membro aqui do nosso canal. Seja membro, clica aí nesse botão. E lembre-se de deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque eu tenho apresentado os nomes de vocês, aqueles que deixam os nomes, os pedidos, eu tenho apresentado nas minhas orações a Deus. E eu creio que Deus fará milagres na tua vida. Muito prazer, eu sou Ney Santos, e é com muita alegria que eu trago agora para você a nossa Palavra da Noite. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti agora eu quero apresentar os nomes destas pessoas tão especiais, destas pessoas importantes para mim, Senhor. São pessoas que me acompanham, são pessoas que estão diariamente comigo aqui, deixando seus comentários. Muitos dessas pessoas aqui, ó Pai, são pessoas necessitadas, carentes de um amparo. São pessoas que precisam urgentemente de uma Palavra do Céu. Uma Palavra de orientação, uma Palavra de direcionamento. Algumas dessas pessoas precisam apenas sentir que são lembradas. Pessoas precisam sentir que são importantes. Há muitas dessas pessoas, ó Pai, que se sentem tão dispensáveis, tão insignificantes, porque muitas delas foram deixadas para trás. Muitas delas estão há muito tempo sem um telefonema, sem uma visita. E eu quero pedir agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa abraçá-las. que elas possam sentir agora o abraço do Espírito Santo, o toque do Senhor, para que assim, meu Deus, elas possam perceber e entender que sim, elas são importantes. abrace essas pessoas agora, meu Deus. Abra também a sua mente, o seu coração, para que elas possam receber essa Palavra. E ao receber essa Palavra, elas possam ter a mente iluminada, de forma que elas percebam o que é que o Senhor quer que elas façam. E que assim elas possam Te obedecer. Essa é a minha oração, no nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu tenho uma Palavra de Deus para entregar para você agora. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10. Já abriu? Eclesiastes, capítulo 7, verso 10, está escrito assim. Não diga porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Eu não sei se você conhece um provérbio popular ou um dito popular que é mais ou menos assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aqui nesse caso, nós estamos diante de um conselho imperativo de alguém que teve muita sabedoria. Sabedoria inigualável. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se julga mais sábio ou mais sábia do que Salomão? Sim ou não? Eu, Ney, não. Eu sei que eu não tenho essa sabedoria que teve Salomão. E eu sei disso não é com base num teste científico, mas é com base na palavra de Deus. Porque a palavra nos mostra que a sabedoria que Deus deu a Salomão ele não daria a outro. Então, é simples. É só você ler a palavra e perceber que sim, Salomão pode ter tido muitos erros, muitos pecados, como todos nós, mas ele teve uma sabedoria que nenhum outro homem alcançou. Porque foi uma sabedoria especial que Deus deu a ele com um fim, com um propósito. Então, por que eu fiz essa introdução? Porque o conselho de Salomão é um conselho que aparentemente é um pouco desconfortável para muitos de nós. Por quê? Porque muitos de nós gostamos de ficar olhando para o passado e dizendo ai, naquele tempo é que eram as coisas que as coisas eram boas. Naquele tempo é que era bom. Naquele tempo é que era melhor. Enfim, muitos de nós com aquele sentimentozinho assim de nostalgia, a gente sempre olha para o passado com uma vontade de voltar a viver aquilo. Ou assim, fazendo um comparativo com os dias de hoje dizendo que as coisas no passado eram muito melhores. E olha, quando eu li essa palavra, essa palavra mexeu muito comigo porque eu sou uma pessoa que tenho assim frequentemente um pouco de saudosismo. e esse saudosismo eu sei qual é a razão dele. Mas eu vou falar no final dessa palavra que é a razão do meu saudosismo. Tá? Eu já estou marcando aqui para eu não esquecer. Mas eu vou falar aqui no passado, no final, a razão do meu saudosismo. Mas antes eu quero falar para você que essas palavras do Eclesiastes, do pregador, essas palavras elas nos ajudam a tomar ou assumir uma postura em nossa vida. Tá? Antes de fazer a afirmação que os dias do passado foram melhores que os de hoje, é bom a gente dar uma segunda olhada calmamente ao passado ao passado antes de dizer isso. sabe por quê? Segundo o comentarista do comentário Moody, ele diz assim que os anos provavelmente obscurecem as dificuldades do passado que foram semelhantes às do presente. O que ocorre é que muitos de nós quando olhamos para o passado nós já não temos mais aquele pavor aquela aflição diante dos desafios que estavam sendo propostos a cada um de nós. Como que é isso, Ney? Me explica mais fácil isso. Parece que está difícil de entender. Olha, parece difícil mas não é. Quando você enfrenta um problema hoje como você está cara a cara com o problema e você está enfrentando ele no tempo real no tempo presente esse problema pode parecer indissolúvel e você tem um monte de sensações que hoje parece que vão te devorar mas depois que isso passa você vai perceber que na verdade o maior problema nem era o problema o maior problema era a sua forma de se comportar ou de reagir àquela situação como você nunca tinha enfrentado um desafio daqueles você ficou ansiosa ansioso preocupado mas depois que aquilo passa você vai perceber que boa parte da tua preocupação era desnecessária você não precisava estar tão ansiosa e ansioso então diante dessa palavra eu preciso deixar aqui para você três conselhos o primeiro deles aceite a realidade que você não pode voltar ao passado isso só acontece em filmes então se você não pode voltar ao passado você só tem uma alternativa viver esse presente esse hoje o segundo conselho que eu tenho para você é esse não te preocupes tanto com os desafios do hoje sabe por quê as lutas que vivemos hoje podem parecer monstros agora mas depois você verá que foram bem menores do que aparentavam sabe por quê porque Deus está conosco Deus está conosco e ele vai nos dar vitória mas muitos de nós pelo fato da gente não conseguir ver Deus a gente fica preocupado pensando que vai ter que resolver tudo isso sozinho sozinha e esse problema parece um monstro mas depois você vai olhar para trás e vai dizer não é que Deus me ajudou mesmo não é que não era tão grande o problema assim pois é aí você vai ficar com saudade do passado né o terceiro conselho é ao invés de ficar alimentando a sua nostalgia sabe essas lembranças do passado imaginando que tudo naquela época era que era bom e hoje as coisas estão muito ruins ao invés de ficar alimentando essa nostalgia viva o hoje intensamente sabe por que logo logo este hoje vai ser passado e e então você vai ter saudade dele quer uma sugestão como você pode viver melhor esse hoje há quanto tempo que você não fala com aquela pessoa legal com quem você tinha boas conversas ah mas agora nesse tempo de pandemia não dá para encontrar ninguém não dá para abraçar ninguém sim mas você pode ligar um telefonema às vezes pode te trazer sensações maravilhosas ligue manda um whatsapp comunique-se isso faz o dia se tornar diferente você também pode ir a uma celebração aí na sua igreja ah Ney mas eu não frequento nenhuma igreja tá mas escolha uma aquela que você achar melhor e vá para uma celebração saia um pouco basta você tomar os cuidados necessários se prevenir com a sua máscara com álcool gel e tudo mais não fique em casa não sabe em casa você fica todo dia escolha hoje sair um pouco quem sabe ir a uma praça jogar milho aos pombos jogar pipoca para os pombos agora se você insiste em ficar em casa porque aí você tem muitas alegrias então decida preparar algo diferente hoje uma comida diferente ver um filme fazer alguma coisa que você não faz todos os dias porque uma das coisas que faz os nossos dias parecerem monótonos e parece que a vida passa mais rápida porque a gente está todo dia fazendo a mesma coisa ou seja a gente está só repetindo os dias você viveu 100 dias mas são 100 dias semelhantes um ao outro dá impressão que você viveu um dia só então faça algo diferente pegue um livro para ler se você não seja diferente para que você viva melhor o presente e então você não precisará dizer que os dias do passado foram melhores do que os de hoje pois não é sábio fazer tais perguntas depois da oração eu quero dizer a você qual a razão do meu saduzismo tá mas antes eu quero orar querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso eu apresento agora as vidas diante do teu altar as vidas que agora ó Deus são colocadas a tua disposição prontas para receber o teu milagre o milagre da cura para aqueles que estão enfermos seja no físico no corpo ou nas emoções na alma nos sentimentos cura senhor eu sei que tu podes nada te é impossível ó Deus então estenda tua mão para curar meu Deus abre portas para aqueles que estão necessitados alguns desempregados outros à beira de uma falência pessoas necessitadas de um recurso financeiro visita essas pessoas senhor ajude as abra portas diante delas eu oro também pedindo pelas famílias pelos relacionamentos para que mais e mais pessoas possam se acertar se perdoar e viverem juntas felizes se amando se respeitando vivendo a vida comum no lar abençoa as famílias ó pai que o senhor possa trazer livramento aos filhos e filhas à aqueles que estão em viagens à aqueles que estão em perigo que o senhor possa trazer libertação à aqueles que estão de alguma forma aprisionados a alguma coisa à escravidão do pecado aos vícios à promiscuidade ao adultério seja lá qual for a prisão que o senhor possa quebrar os grilhões arrancar as correntes as amarras e libertar essas pessoas eu peço senhor faça um milagre na vida desses meus irmãos e irmãs e glorifica o teu nome na história deles assim eu peço em nome de Jesus Cristo amém e você que ficou curiosa curioso para saber qual a razão do meu saudosismo eu acho que eu já falei aqui mas eu gostaria de repetir uma das coisas que sempre me trouxe muito saudosismo é a ansiedade e a preocupação com o amanhã em razão de eu viver o hoje sempre preocupado com o amanhã ansioso esperando o que ia acontecer quando eu menos percebia o dia foi embora o dia de hoje foi embora enquanto eu estava preocupado com o amanhã e quando o amanhã se tornou hoje eu tinha saudade do ontem porque aquele ontem enquanto era hoje eu estava preocupado com o amanhã parece uma confusão de palavras não é mas é simples muitas vezes eu passei o meu dia sempre preocupado com outras coisas que iriam acontecer depois e às vezes eu perdia a oportunidade de viver bem aquele dia e aquele dia depois de passado ele me trazia saudades então hoje com a ajuda de Deus eu tenho procurado experimentar melhor o meu dia vivendo cada etapa dele aproveitando a minha manhã a minha tarde a minha noite às vezes sozinho às vezes com a família mas sempre com Deus porque o nosso Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e será eternamente então estejamos sempre com ele esse é o meu desejo que você passe o dia com Jesus e que a sua vida seja cada vez melhor vivida se você tiver um tempo por favor dá uma olhadinha nesse vídeo que está aparecendo aqui fique com Deus estou indo com ele também